Fala aí galera, aqui quem fala é o Tio, vai dar só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, surreal véi, surreal o que que eu tô fazendo aqui véi. Às vezes eu nem acredito, olha onde que a gente tá, mano. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje a gente vai fazer um passeio pelo zoológico de Los Angeles, cara. Do nada, saí de Miami, já tô aqui em Los Angeles. Eu vou contar essa história pra vocês num próximo vídeo, porque foi tudo muito louco como aconteceu, mas enfim. No vídeo de hoje vocês vão fazer uma tour junto comigo, porque a gente vai conhecer junto, praticamente. Eu não sei como é que é também, primeira vez que eu comprei já, na verdade, o ticket aqui pra ir no zoológico de Los Angeles, galera. É isso mesmo, vocês tão vendo, vocês tão vendo esse vídeo aí, não é mentira, tô aqui em Los Angeles agora. E a gente vai visitar e ver como é que é, né, ver se é igual ao zoológico do Brasil, ver como é que funciona. E bom, então é isso, acho que não precisa falar muito, né, só vem comigo e vamos descobrir como que é, um dos maiores, o maior zoológico, na verdade, aqui da cidade de Los Angeles, estado da Califórnia, bora. Bom, galera, então já entramos aqui direto no zoológico de Los Angeles e é o seguinte, eles exigem, tá, que a gente esteja totalmente vacinado pra chegar, pra entrar, tá bom? Então eles exigem o quê? A carteira de vacinação internacional, né, mostrar que você tá totalmente vacinado e exigem também a sua identidade, né, o passaporte ou alguma coisa do tipo, além do ticket que você tem que comprar online, tá? Então é o seguinte, vamos ver o que que a gente tem pra ver aqui, ó. Presta atenção, eu acho que tem alguma... Olha isso, velho! Uma foca! Vê, que top, mano! Nossa, mano do céu, que surreal! Olha isso, velho! Cadê? Olha aí, nadando! Mano do céu, que irado, velho! Galera, tem um mapinha aqui pra gente poder se guiar, olha só o tamanho do zoológico, cara, tem muita, muita coisa! Olha isso, gorila, elefante, nossa, orangotango, mil, pai do céu! Bom, eu acho que a gente, leão, acho que a gente vai tentando descobrir, vamos andando pelo caminho aqui, vamos vendo o que que, se a gente dá sorte, pra qual lado que a gente consegue, né, encontrar as melhores coisas. Bora! Olha esse céu falando nisso, mano, Los Angeles é bonito demais, cara! Olha isso, não tem filtro nenhum, galera! Tem filtro nenhum nesse vídeo, olha isso! Ih, já encontramos logo no início a área do jacarezinho! Olha isso aqui, vocês podem não tá vendo, mas deixa eu dar um zoom! Agora vocês tão vendo, né? Pera aí! Bom, galera, por que que todo zoológico é assim, né? Chega uma parte que você tem que escolher, ó, ou você vai pra esquerda ou você vai pra direita, e aí a gente fica na dúvida, né, porque a gente sabe que o caminho deve ser gigantesco pra fazer a volta inteira. Mas, vamos começar pela esquerda, vai! Galera, olha esse bichinho aqui, velho, do Madagascar, mano, do céu, velho, não acredito, olha isso, velho! Nossa, quão fofo é isso daqui, velho! Olha que brisa esse bichinho, mano! Muito zoológico que é muito confuso, né, tem várias entradas, mas aqui parece ser bem de boa, tá dando pra... Até agora tá dando pra ver tudo, ó, tipo, é tudo muito na passada, ó, na passagem, tá vendo? E é bem perto que fica, tá vendo? Olha isso, velho, que top! Mano do céu, olha esse flamingos, velho! Nossa, mano, que bicho bonito, velho! Ah, aqui temos a zona onde a gente vê... Cobra essas coisas, ó, vamos tentar entrar, vamos ver o que a gente tem. Nossa, mano, olha isso, velho! A gente chega a dar um arrepio só de chegar tão perto assim, mano. Olha isso, tá colado, velho! Nossa, velho do céu! Olha isso, mano do céu, velho! Cadê? O que tem aqui? Cadê? Ah, aqui é um... O que é isso aqui, hein? Algum bicho de Madagascar, parece um lagarto, velho! Tá camuflado... Ah, tá aqui, velho! Qual que eu não vi? Tá aqui, ó! Nossa, tá camufladaço, velho! Aqui, ó, verdinho! Nossa, mano, qual que eu não vi esse bicho, velho! Que top! Olha aí, galera! Que mais? Nossa, que irado! Eu não achei que ia ser tão legal assim, olha esse outro lagarto! Deixa eu ver, cadê ele? Ah, tudo isso aqui, ó! Todas essas coisinhas aí, ó! Pontilhadinhas, parece uma zebra, né? Aí, ó! Tudo isso aí são esses lagartinhos! Nossa, mano, deixa eu dar um zoom! Olha isso, velho! Bom, galera, acompanha essa ediçãozinha aí pra ver se vocês cortem o que que tem aqui... Tudo que tem aqui dentro dos anfíbios, das cobras, dos bichinhos aqui! Nossa, galera! Que top, velho! Que top! Bom, seguimos caminho aqui e ver o que mais que a gente consegue achar! Aqui a gente entra na zona da Austrália, ó! Então, aqui a gente já caminhando, a gente consegue ver um canguru ali, ó! E um outro deitadão lá, ó! Relaxando, ó lá! E ó o outro aqui! Olha o quão perto que dá pra chegar aqui! Não sei que bicho esse aqui parece um pavão, alguma coisa assim, ó! Olha que top! Parece um galo gigante, né? Ó, tem até um negocinho do galo! Bom, acho que a gente tá entrando num lugar legal, que aqui eu acho que é a África, galera! Pelo que eu sei, acho que tá dividido por países, né? Olha isso! Olha uma zebra, velho! Que top, galera! Nossa, olha o quão perto que é! Tá vendo? Olha isso aqui! Galera, isso aqui vale a pena, velho! Meu Deus do céu, mano! Tá muito perto, velho! Galera, olha aí! Nossa, parece que eu tô num filme, velho! Olha isso! Parece de brinquedo, mano! Que top! Velho do céu! Mano, é de verdade, tá? Ó! Mano! Olha esse ser humaninho ali, velho! Pera aí, deixa eu dar um zoom! Velho do céu! Mano, parece uma pessoa, mano! Olha que top, galera! Elefantinho tomando um banho! Olha isso, velho! Bom, galera, então é basicamente isso! Sair agora aqui do zoológico, aí vocês vão perguntar Nossa, mas não tem leão no zoológico? Tem, galera! Tem leão no zoológico, só que eu fiz uma besteira aqui Que eu tava chegando perto do lugar onde tinha leão Só que aí as plaquinhas me confundiram um pouco Eu fui pro outro lado E aí eu fui descendo Quando eu vi eu já tava embaixo do zoológico Já tava na saída já Então aí acabei não conseguindo Aí eu pensei assim Será que eu volto mais uns 20 minutos de caminhada Pra subir tudo de novo? Aí eu falei Não, vou descer Esse conteúdo aqui pra vocês Ficou sem o leão, entendeu? Ficou sem o leão Mas aceita que tá tranquilo Porque vocês tiveram bastante conteúdo aí Do zoológico aqui de Los Angeles Pra vocês conhecerem um pouco Cara, super, super barato Custou 22 dólares a entrada do zoológico E, cara, vale muito, muito a pena Porque dá umas duas horas mais ou menos O tour completo pelo zoológico Pra conhecer todo o zoológico E, bom, e é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa um gostei Mostra se você gostou aí desse vídeo Comenta aqui o que mais vocês querem ver aqui dos Estados Unidos Cara, tá uma loucura Tô indo de um lado pro outro Tô fazendo muita coisa Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Então, continua acompanhando Continua acompanhando minha vida Muito, muito obrigado aí por estar Acompanhando sempre Tá junto comigo E é isso Tamo junto Pode pagar nice Valeu Tchau Tchau